Música Queres dar uma voltinha primeiro para ver como é que isso é? Não, isto é já, a primeira reacção tem que ser a verdadeira, eu não gosto de saber nada dos carros, nada, a primeira reacção é genuíno. Genuíno, coração, rapata logo. O que eu tiver a sentir é a emoção do momento. Ai o barulho! Isto é que tens-te habituado. Ai o barulho! Primeira e segunda não enches muito, o carro não faz muito desgaste, mas terceira e quarta e quinta começa a fazer, esquece, é uma cena brutal. Ai o barulho! Ai o barulho! Não pode ser isso no vídeo caralho! Ai o barulho! E quando isto isto meu, é uma peitaça! Mas acho que em pouco a gente já começa a ter pressão, não tem aquele sepulho rápido, sabe? É uma peitaça! Com qualidade mesmo, a sério! É segunda e terceira, não gosto muito! Ora malta, antes de começarmos aqui a nossa conversa com o preparador desta viatura, ele já fala, já se apresenta e já fala, quero-vos dizer que hoje vamos andar no primeiro 190D, mas é um 190D um bocado esquisito, tem um IVA, tem um IVA muito estranho. Vocês já vão perceber porquê, mas de qualquer maneira, subscrevam, partilhem, deixem já aí o bué da likes, que este vai valer a pena. Ai mãe que isto dá com cada seu alavanco, mas fiquem só com uma segunda desta vista. Vá, só mais uma, a terceira. Cí, show A13 A13 A14 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí